Canal J. James, áudio e vídeo do YouTube Raimira de Edição, clima esquentou Rol e o Moreno do outro Vá devagarinho, vá devagarinho Vá devagarinho, faz o patradinho Vá devagarinho, vai devagarinho Vá devagarinho mais o patradinho Vá devagarinho, devagarinho Devagarinho mais o patradinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho mais o patradinho Ah, ei Vota mais sol, volta a um ímã Esquematizado, vai Com as colegas prontas pra fazer loucura Tipo GPS, banha de camaraduba Fumigão de som, clima esquentou Lourinha Morena pronta pra matar terror Com as colegas prontas pra fazer loucura Tipo GPS, banha de camaraduba Fumigão de som, clima esquentou Lourinha Morena pronta pra matar terror Devagarinho, devagarinho Devagarinho, faz o patate Devagarinho, devagarinho Faz o patate Devagarinho, devagarinho Devagarinho, faz o patate Lourinha Morena pronta pra matar terror Canal J James Áudio e Vídeo No Youtube Eita dose do Vida Ó, e o balanço Lela, ela, deixa o copo Tem padrão de aragosta Landa maçã, velha Raquinha do trinzeiro Com a sua rupina Com a sua rupina Tô me chamando a atenção Fala, vai, vai, parceiro Ela tem padrão de a elegância Atrapa essa mulher Nossa, o avó tá no pé E ela me chamando a atenção A linha do piseiro No porro é sensação Vem padrão de a elegância Ela topa essa mulher Rainha do trinzeiro Com a sua rupina Ela chega no perete Chamando a atenção Doçando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de a elegância Que tal dessa mulher Nossa, o avó tá no pé Já me chamando A atenção A linha do trinzeiro No porro é sensação Para a vida Vai lá Eu quero a vida Vem padrão de a elegância Ela tem padrão de a elegância Rainha do corpo Baixa Ó, que dói a mão E ela me chamando a atenção Dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de a elegância Que tal dessa mulher Nossa, o avó tá no pé Já me chamando A atenção A linha do piseiro No porro é sensação Pene eu chamando Pene eu chamando Pene eu chamando Canal Jotas Jans Áudio e Vídeos No Youtube Eu quero ver você montar no meu chumeiro Eu quero ver você fazer o meu filmeiro A loba, a loba, a loba por cima A loba, a loba, me sente o brilho Eu quero ver você montar Eu quero ver você fazer o meu filmeiro Alô, apaga, alô, apaga, alô, apaga por cima Alô, apaga, alô, dominguinhos Você vai mudar o meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar E aí vai, vai Vai sentar de novo E vai mostrar pro povo Que sabe para marquinhos Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Alô, apaga, alô, apaga, alô, apaga, alô, apaga, alô, apaga por cima Alô, apaga, 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 alô, apaga e selene o clio You're right, Anthony Γbert Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você fazer Galopa, 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 Zé Lidete Alô Chico, Cabra Velho, Bordelí Mas você vai mudar no meu chumelinho Bem devagarinho E se você gostar Vai lá, vai lá Vai sentar de novo E vai mostrar pro povo que sabe o que vai passar Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você botar no meu chumelo Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Esquematizou Se você gostar do meu chumelo Eu quero ver você botar no meu chumelo Eu quero ver você botar no meu chumelo E na boca, na sua, sua, na minha também Tu tá me querendo então, vem cá Vamos fazer amor, fazer como tu soa Tu tá me querendo então, vem cá Se tu tá me querendo então, vem cá A cama pega fogo, então vamos chamegar Vai, vai, vai E tu tá me querendo então, vem cá Vamos fazer amor, fazer como tu soa Tu tá me querendo então, vem cá A cama pega fogo, então vamos chamegar Tu tá me querendo, você lhe dá uma moral Quebra, lhe dá uma Então vamos chamegar Uh, calvóio, meu parceiro Para a Ani, Ani, quebra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, pessoal, na sua, inga Bora, pessoal, na sua, inga